O protesto é num país que tem 150 milhões de pessoas, que tem centenas, milhares de pessoas, milhões, provavelmente, alguns milhares, pessoas de nível superior, elegeram-se à presidência da República um homem sem nenhum preparo. Ou votaram no indivíduo que passou a vida inteira fazendo greves, ou um indivíduo que, durante a vida toda, só fez protestar contra o sistema. Se é protesto votar em mim porque as pessoas não gostam do que é estar, se é nesse sentido, tudo bem que se proteste. Agora, se eu tenho ou não preparo, estou à disposição dos senhores para discutir os temas que os senhores quiserem.